Fala galera, aqui é o Rujbo Pessoal, estamos aqui pra mais um vídeo E no vídeo de hoje, vamos dar uma observada nesse banner do White Day Pra ver se realmente ele é tudo isso que a galera comentou ou não Se ele realmente é um banner legal, quais seus pontos positivos e negativos E comentar um pouco sobre esse evento do White Day Que eu acho que poderia ser um pouco melhor Principalmente com relação ao login que eu já vou falar agora com vocês O White Day sempre é um evento bem bacana no jogo Eu acho que esse login aqui que eles colocaram pra gente Eles poderiam ter colocado algumas pedrinhas douradas Ou diamantes no meio do login Porque seria mais interessante do que barrinhas de ouro Os barras de ouro, ok, são legais pra gente conseguir comprar os itens da lojinha Mas a lojinha também não tá tão absurda de boa Então as barrinhas de ouro a gente já consegue na ranqueada e por meio de missões Então acho que seria mais interessante eles colocarem alguns recursos mais exclusivos aqui Mais difícil de conseguir do que as barrinhas de ouro, beleza? Já falando aqui da parte das missions, né? A gente vai ter várias missões A qual se encarregam entre elas Fazer queigou nos adversários Encher bandeiras ou puxar bandeiras E quanto mais você for fazendo Mais barrinhas de ouro você vai estar conseguindo Pra estar trocando na lojinha por recursos, ok? A lojinha foi outro ponto também que eu não achei tão positivo Porque eu esperava uma lojinha Que eu tivesse fragmentos de personagens, ok? Mas uma das coisas que pelo menos eu esperava Aqui na lojinha eram esses itens mesmo Porque se vocês lembrarem no vídeo que eu falei do vazamento Eu esperava que no banner tinha aquela medalha de 18% E na lojinha tivesse duas medalhinhas de 18% Uma de defesa e uma de HP pra gente comprar Mas não Eles colocaram aqui duas medalhinhas Uma de ataque e uma de defesa Porém nenhuma das duas é de 18% As duas são de 14%, ok? Porém, galera Mesmo não sendo de 18% Claro, 18% são os melhores itens que tem, né? Pra gente conseguir Mas mesmo sendo itens de 14% Cara, você ganha eles de graça Assim é muito bom Porque você pode fechar algum set Seu de evento Colocar pra complementar em algum set Vai ficar realmente muito bacana 14% é uma quantidade ok 18% é o supra-sumo É muito top Mas 14% já são itens muito relevantes no jogo Ok, pessoal? Então não esqueça, cara De pegar essas medalhinhas Outra coisa que faltou, galera É diamantes, hein? Nas lojinhas eles sempre colocam 10 gemas pra gente pegar E não colocaram aqui Então isso eu também não gostei tanto Então, Ruivo O que é que eu pego primeiro? Foquem em pegar logo Os itens de medalha Já que não tem tanta coisa pra pegar Depois vocês podem ir pegando A sua vontade Eu vou pegar os itens de medalha Depois eu vou pegar Aqui os Orbs de Boost Eles só colocaram de ataque De defesa, né? Tudo aqui Então eu vou pegar os itens de medalha Os Orbs de Boost E depois vou pegar os fragmentos De 3 estrelas aqui E essas bolinhas aqui Que são pra dar Hyper Boost 3, ok? E daí vocês podem fazer O que vocês acharem melhor Com os seus recursos Mas o foco principal mesmo É tá pegando os itens de medalha Se você iniciar Isso daqui também vai te ajudar Bastante, ok? Vamos comentar aqui Sobre o principal, né? Que é o banner Do White Day O Dia Branco O feriado japonês La China é japonês É... Que é um banner Sempre bem interessante Ah, Ruivo O banner tá bom? Tá ruim? Como é que o banner tá? Galera O banner tá interessante Porque você tem que gastar Apenas 180 gemas Pra tá coletando Os recursos que tem nele Que seria um personagem garantido Isso também é bem tosco É só um garantido no banner Então... Esse banner aqui Eu já vou adiantando Pra vocês, galera Não é um banner Que eu aconselho puxar Que vocês puxem Caso vocês queiram Personagens, ok? Se vocês forem puxar O banner do White Day, velho Puxem pelo item, ok? E pelas pedras Por que, Ruivo? Essas pedrinhas Elas são muito importantes Pra você ocupar Seus personagens Sem pedrinhas São quase 3 levels De um personagem Então realmente Ajuda bastante, ok? Fora que esse item de medalha É um item de 18% de ataque O qual vai te ajudar Bastante a fazer 7 de medalhas Extremamente fortes, beleza? Mas com relação Aos personagens aqui Se vocês derem uma observada No vídeo de tier list Que eu lancei ontem, ok? Vídeo bem bacana De tier list Esses personagens aqui O Sabo Eu considero ele Praticamente Do nível dos mais tops Do jogo, ok? Depois do buff dele Ele tá realmente Muito apelão O Sanji Ele tá muito bem ranqueado Também na tier Só o Lau Que tá um pouco mais abaixo Mas a gente vai dar Uma olhada aqui Nos outros drops Do banner Mesmo assim O Lau ainda tá Na posição interessante Temos aqui O Royal Wendik Sanji O Luffy's Brother Sabo O Former White Bar Pirates O Izo Também é outro personagem Muito bacana Que tá muito bem ranqueado Na nossa tier list lá Aí, galera Aqui tem uma paradinha Meio foda, né? Senhor Pink O Senhor Pink É um personagem horrível No jogo Se vocês não viram O top ranking Do Senhor Pink Eu vou deixar linkado Aqui no card Não é um personagem Que vale a pena pegar, ok? Aí temos aqui O Trollfogar Loll E o Ace Verde Que também Não é um personagem Bom hoje em dia Já foi muito forte Esse Ace Mas hoje em dia Ele não é mais tão bom, ok? Então o banner Ele tem personagens Bem ok Eu acho que principalmente O Sabo O Izo E o Sanji Entre os melhores personagens Mas tem personagens Horríveis também Como o próprio Senhor Pink O Ace Cara, não é tão horrível Assim, beleza? Ele não é tão ruim Na verdade Eu não acho esse ruim Mas tipo Comparado aos personagens Mais atuais Ele realmente não tá tão bom Mesmo caso assim Pro LOL De Idris Rosa Beleza, pessoal? Então Temos três personagens interessantes E três personagens Não tão interessantes Aqui nesse banner Então por isso que eu aconselho Então por isso que eu aconselho muito Se você for puxar esse banner Puxa focando em pegar os itens Porque se você for tentar pegar Algum personagem Normalmente você vai se frustrar Ah, mas eu queria muito o Izo Eu queria muito o Sabo Aí beleza, cara Vai por você Se você quiser arriscar um pouco Da sua sorte Também não são tantas gemas Esse é um ponto positivo do banner É um banner barato Você não vai estar gastando Nem 200 gemas Pra estar simonando ele Você pode estar ganhando Seu personagem O problema, cara Também é que é só um garantido Mano Só um personagem garantido Se ele desse pelo menos Dois garantidos aqui Eu acho que seria bem interessante até E eles não dão Nem o Freak Thread garantido Se vocês pararem pra olhar É um personagem Quatro estrelas garantido Então tipo Eles colocam esses personagens Com o drop rate Um pouco aumentado Com relação aos outros Mas não te dão a chance Nem de ganhar Pelo menos um dos Freak Threads garantido Então é um banner Que ele não tá bom Ok, galera? No ponto de vista de personagem Não é um banner bom No ponto de vista de recurso Eu considero ele um banner bom Porque se você for olhar Aqueles banners Que vem com 50 pedrinhas Pra gente pegar Vocês gastam 150 gemas Se eu não me engano É isso mesmo 150 gemas Pra pegar 50 pedrinhas E aqui você vai estar gastando 180 Apenas 30 a mais No caso, né? Pra ganhar O dobro de pedrinhas E ainda vai ganhar Um item de medalha Fora que você pode pegar Alguns personagens melhores Do que os que vem Naquele tipo de banner Ok, pessoal? Então, galera Esse é meu veredito Ok? Temos personagens fortes aqui Mas também temos personagens Bem ruins nesse banner O banner Ele não tá legal Pra caso você queira Algum personagem Ah, Ruiv Eu quero demais o Sabo Eu quero demais o Izzy Então boa sorte, cara Mas realmente vai ser Para o duro De conseguir pegar eles Até porque não tem Frick Thread Então você vai depender 100% da sorte Vai ser praticamente Como se você estivesse Puxando no banner Do Burgers aqui Ou em algum outro banner Normal, é claro Tem o drop rate aumentado 5 para 1 5 chances para pegar Qualquer um dos outros Para uma de pegar o Izzy Então realmente A dificuldade é grande Até de pegar nesse banner Se você quer muito Sabo Quer muito Izzy Eu esperaria um banner No qual ele estivesse na capa Realmente com mais vantagens Para se puxar, ok? Mas também vocês podem estar Puxando muito bem esse banner Por conta dos benefícios Cara, se você for puxar Para focar nas pedras E no item de medalha Vale a pena Se você quer Não está ligando muito Para esses itens Quer tentar pegar um personagem Eu acho que não vale tanto a pena Mas você iria tentar pegar O personagem E mesmo assim Iria ganhar os itens Então para mim É um banner que no geral Ele vai agregar Para a sua conta Pelos recursos Mas pelos personagens Eu acho que ele não é tão interessante Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido isso Beleza, tropa? Então galera No geral é isso aí Eu esperava um pouco mais Do evento do White Day Mas sempre tem Alguns recursos legais Para a gente estar coletando Então não deixe de coletar Que é muito importante Você fazer todos os eventos E coletar tudo Para ter o máximo De recursos possíveis Beleza, tropa? Então galera No geral é isso Muito obrigado a todos Valeu Falou Fuuuui Fuuuui Fuuuui